Bom dia, minhas amigas. Aqui é Laura e suas orquídeas. Vim mostrar uma coisa diferente para vocês sobre meus oncídios. Minhas amigas, eu tenho esse oncídio. Tudo bem com vocês? Aqui, minhas amigas, está tudo bem. Espero que aí também. Olha, você está vendo esse oncídio? Olha bem essa florzinha. Olha a haste dela. Está aqui. Está vendo? A haste dela. Olha como ela é diferente. Agora vou a outra aqui perto para vocês verem, minha gente. Olha esse daqui. São, parece o mesmo oncídio, né? Entendeu? Olha a florzinha e olha a cor. Esse é mais amarelo, né? Entendeu? Que é bem mais amarelinho. Olha só a florzinha. Então, ponhando esse perto desse, esse é mais marrom. Está vendo como esse é bem marrom? E esse é menor. A florzinha é menor e é menos o marrom. O amarelo, acho que é o mesmo, mas o marrom é diferente. Olha como ela é pequenininha. Então, tem o dele aqui. Três, quatro hastes. Eu tenho uma haste tão grande aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Olha esse daqui. É do mesmo. Está vendo? A haste é bem grande. Está com um metro e vinte, mais ou menos, essa haste. Que ela vem assim, 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 vai aqui. Olha aqui para vocês verem. São bem diferentes. Então, são umas coisas que eu acho assim, que é uma, parece, não parece, mas é, tem uma diferença. Eu tenho muitas hastes aqui de oncídio. Também tem um outro aqui. Olha, esse daqui. Olha só quantas hastes que essa planta me deu. Olha aqui para vocês, são, não, é duas hastes, mas olha o tanto de, ó, da onde ela vem. Olha aqui para vocês, é o tanto, tão grande que é essas hastes, bem comprida, né? Muito bonita, não é? Então, e é um oncídio também. É um tipo de oncídio diferente, né? São coisas diferentes. Gente, isso aqui é a minha grapete. Linda a minha grapete. Aqui eu tenho uma outra coisa diferente aqui para me mostrar para vocês. aqui, ó, esse é um oncídio aqui, esse é o chocolate, chocolate. Ih, está amarrado ali, não consigo. Olha, minha gente, esse aqui é o que? É o chocolate, né? Ó. Essa tem cheiro de chocolate. Essa marronzinha aqui, ela é bonita. Ela é linda, essa menininha, né? Muito bonita, essas menininhas. Eu gosto muito dela. Está vendo, minha gente? Eu gosto muito dela. Elas são bonitinhas. Vou mostrar outras hastes aqui. Olha para vocês verem essa daqui. Como está linda, só que não dá nem para me tirar, porque eu estou com uma mão só. Consegui tirar. Consegui. Agora, o perigoso é quebrar essa haste. Olha para vocês verem. Não está linda? Olha. Olha. Olha a outra ali. Olha, que coisa linda. Gente, floresceu tantas minhas orquídeas esse ano, que eu nunca vi tanta Phalenopsis florescida aqui. É. Olha a outra aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vendo essa daqui também. Olha que coisa mais linda, gente. Não é linda? Não está bonita? Olha o valo dela. Olha aí. Está bonito, não está? Agora aqui, eu estou com outra também. Uma alba. Olha, gente. Isso daqui. Não está muito bonito? Né? É minhas Phalenopsis. Olha aqui. Na mesa... As minhas Phalenopsis estão dando tudo com duas hastes. Eu não sei se é muita torta de mamona que eu andei apunhando. Olha para vocês verem. Está com duas hastes. Esse vaso aqui, minhas amigas. Ó, tem duas hastes aqui. Está vendo? Olha aqui. Daqui para ali. Coisa linda, não é mesmo? Então, eu estou muito feliz com as minhas plantas. Vou mostrar outra coisa bonita aqui. Também. Isso aqui. Olha. Olha. Você vê que flor. Não é linda? É linda. Está caindo já. Já está terminando a floração dela. Mas, vou mostrar também para vocês. Essa aqui. Esse... Um sítio twink. Gente, olha. É... É equitante, não sei. Mas, ela não é bonita. Eu vou mostrar direito aqui para vocês verem. Gente. Olha que coisa maravilhosa. Não é linda essa menina? É. Eu tenho bastante vazinhos delas aqui. Olha. Para vocês verem. Por ali assim. Tudo tem vazos. E esse aqui está bem... Rechuchudinho. Bem grande. Né? Está bem bonito esse daqui. Então. Não é linda? Não está linda. A cor dela é meia fraca. Mas, ela está bonita. Eu gosto delas. São muito, muito lindas. Vou mostrar aqui alguma coisa mais. Que eu quero mostrar para vocês. É isso. É sobre... Não. Não vou mostrar mais nada, não. Acho que é só isso daí mesmo. Eu tenho aqui bastante orquídea assim no toquinho. Olha. Gente. Olha. Tudo aqui. Pegando aqui. Está vendo? Doença aqui. Olha esse daqui. Que coisa mais linda que está. Essa... Esse... Essa mãozinha aqui. Né? Lindo, né? Então. Estou muito feliz com essas coisinhas, gente. Tem outra aqui. Olha esse aqui também. Eu não sei. É um homicídio, né? Não sei o que que é. Aqui tem outra aqui. Na... Sêndio do Pony. Olha esse aqui. Está numa... Uma... O povo fala caqueira aqui. Para mim é um vaso. Eu falo vaso. Mas cada um tem seu modo, né? Seu jeito. Tem outra aqui. Quase igual aquele. Olha esse daqui. Como está bem. Ó. 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 Bastante raízes. Não é mesmo? Está bonito. Não está, minha gente? Isso daqui. Olha também. Esses... Essas coisas. Eu gosto muito dessas coisas, tá? Né? Vou pôr ele aqui. Porque aqui é muito quente. O calor aqui é demais. Vou mostrar também para você ver. que eu estou tendo... Que eu estou tendo... Flor de maio aí. Já pegou. Entendeu? Essas flor de maio já pegou. Ó. Flor de maio que eu tinha feito esses tempos atrás com vocês. Mostra outro aqui. Eita, caramba. Não dá, não. Olha esses daqui também. Essas flor de maio já pegaram. Minhas amigas, olha. Já estão pegadas, já. Tem umas que já estão soltando brotinho, já. Não é bonita? Olha isso aqui, coisa linda. Olha. Esse daqui é muito bonito. Ah. Olha o cacto-orquídea. Ó. Como ele está. Muito bonito, né? Cacto-orquídea. Vamos ver o que é que dá. Esse daí. Vou mostrar outra coisa aqui. Ó. Esse aqui também. Está brotando. Olha aqui. Está aqui também, ó. Aquele pirário. Pirário. Perralho. Não sei. Essa chuva de ouro. Essa daqui. Não sei nem o que é também. É uma catleia. Isso aqui é o meu galho de... Que eu trouxe de São Paulo. Que estão aqui todos brotando. Daqui a pouco vai sair fruto novo. Né? E vamos vivendo. Olha aqui. Na madeira de cajá. Madeira de cajá. Aqui, ó. Está essa falenópolis. Falenópolis. Aqui. Aqui é a minha vanda. Que já perdeu a floração. Né? E é assim. Ah, tem outra aqui. Aqui tem outra de novo. Olha esse daqui. Gente, essa eu não sei o que que é. É diferente esse daqui. Não sei bem o que que é essa planta. Que orquídea é essa. Isso é a orquídea que eu comprei de mateiro. Gente, olha. Coisa linda. Ela está bem vi sozinha. Né? Estou feliz com ela. Vamos ver o que que dá aqui. Né? É mini orquídea, né? É de mateiro. A planta é de mateiro. Né? Deixa eu empendurar ela aqui num canto. Que eu não estou nem achando um lugar para empendurar. Porque é onde eu tirei. Ó, aqui também. Olha esse daqui. É um sídio também que eu trouxe de São Paulo. Que eu trouxe muita cor de São Paulo. Então, minha gente. Isso aqui está lindo, não está? Vou ver se eu coloco ele aqui. Pronto. Já achei um lugar para ele. Né? Achei um lugarzinho para ele. Está aqui. Então. Ó. Esse aqui é um cataceto que veio da Bahia. Coisa linda. É. Tem outro ali. E assim vamos indo. Então, minhas amigas. Eu quero mandar um beijo para... Para minha prima Elizabeth, lá no Paraná. Para minha prima Elizabeth, Cláudia, para... A tia Valdete, tio Ivo. Tudo lá no Paraná. Porê Catu, na cidade. Porê Catu, região de Londrina. É. Beijo para minha família lá. Tá? Minha prima Luciene. Luciene, um beijão para você, Luciene. E toda a sua família. Teu pai, tua mãe. Tá? Que Deus abençoa todos vocês. E... Ficamos na misericórdia de Deus. Então, minhas amigas. Meus inscritos. Um abraço a todos os meus inscritos. Um beijo. No coração de todos. Tá? É Laura e suas orquídeas. Se você não... Se não for muito pesado para vocês. Que... Você deixa um like para mim. Eu fico agradecida. Tá bom? É. Vocês sabem. A gente faz um canal, minha gente. E a gente... É. Fica esperando. Um like. Né? Fica feliz. Olha para você ver. Que coisa linda ali. Né? É que são coisas da Laura. Laura e suas orquídeas. Um abraço a todos. E a paz de Deus para todos. Nesse belo domingo. Véspera de feriado. Dia das crianças. Que Deus abençoe a todos. A paz de Deus para todos. Laura e suas orquídeas.